Andando pelo mundo eu vou Andando quero encontrar Um jeito bom para viver E sempre ter que melhorar Estou feliz porque encontrei Encontrei alguém para amar Vivendo amor é bem melhor Felicidade vou levar Vivendo amor é bem melhor Felicidade vou levar Menina eu te quero tanto O quanto este amor viver Já sei que tens um grande amor E este grande amor sou eu Já sei que tens um grande amor E este grande amor sou eu Alô amigos vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula Da música Andando pelo mundo Dos comunicativos Os comunicativos de Tapejara Muita gente pode ser que não lembra Desta banda Mas é uma banda do sul Na cidade de Tapejara O Rio Grande do Sul Uma banda que marcou muito A época de muita gente Eu inclusive lembro Quando a gente era criança A gente ouvia na rádio Os baile Os maiores baile Que acontecia na região Era com a banda Os comunicativos de Tapejara E é uma banda que se acabou Hoje não existe mais E ficou as lembranças Ficou os discos Da história de muita gente Então teve umas pessoas Que pediram para mim Fazer algumas músicas Dos comunicativos Para relembrar esse passado Músicas que marcaram Até hoje assim A gente não encontra muito Material na internet deles Mas muita gente tem guardado Discos, fitas ainda Dos comunicativos Quem mora na região De Tapejara Passo Fundo Erechim Toda essa região aí Com certeza lembra Dessa grande banda Que era Os Comunicativos Pena que hoje não existe mais Mas fizeram uma parte deles E deixaram muita música legal Muita história Então eu resolvi fazer aí Essa música Para quem conhece Vai lembrar muito bem Quem pediu também Para o pessoal aí Que pediu essa música Eu vou fazer essa música Especialmente para vocês E você que conhece A banda Os Comunicativos Ou conheceu Conheceu Deixem seus comentários Se você tem conhecimento Se o pessoal ainda Todo mundo está vivo Enfim Deixem seu comentário Porque com certeza Quem conheceu a banda Com certeza Deve de sentir muita saudade Porque realmente foi uma banda Que marcou muito Nessa região Como eu falei Talvez pessoas de outros lugares Outras cidades Nem nunca ouviram falar Mas nessa região ali Foi muito forte na época E naquela época Não tinha internet Não tinha essa Essa divulgação Que tem hoje Então a banda Às vezes ficava conhecida Numa região E dali ela não Se destacava mais longe Mas com certeza Quem conheceu Vai lembrar até hoje Então vamos agora Então a videoaula Da música Andando pelo mundo Dos comunicativos Ok, a videoaula Desta música Feita aqui no tom De Ré maior Então eu estou usando aqui Para fazer o solado Eu estou usando aqui Um som Uma guitarra Uma guitarra Para ficar um pouco Estilo um pouco mais Na versão deles A guitarra Ritmo Eu estou usando aqui Um ritmo Daquela pasta de ritmo Bandinhas do sul Bandinhas antigas do sul É uma pasta Que você também Se você não tem Você pode adquirir Com a gente É uma pasta Ela tem a procura Da felicidade Alice Tem várias Legal E nesse caso Estou usando o ritmo Da música A procura da felicidade Que ficou um ritmo legal Só claro A gente muda Às vezes o tempo Estou botando aqui O tempo aqui 138 Para ficar Tá bom Então Ela começa aqui Eu vou fazer a videoaula Bem lentinha Mas ela é bem fácil tocar Aí repete Tranquilo A mão esquerda Você já Já viu aqui Como é que eu faço Na primeira parte Caso você não lembre Você pode voltar É o ré Sol Lá Bem fácil De acompanhar Bem tranquilo Então é só Praticar ela aí Que dá para Pegar legal Estou fazendo ela aqui No teclado SX700 Da Yamaha É um teclado Legal Se você quiser adquirir Esse modelo de teclado O SX700 O SX900 670 Da Yamaha Enfim Todas as tecladas Da linha Yamaha A gente tem disponível Para venda também Ok Então esta é a videoaula De hoje Tchau Tchau Tchau